A gente está começando o Antenados Notícias, nesse formato do Antenados nós pegamos algumas notícias nos sites cristãos durante a semana e a gente debate um pouco aqui no Antenados na geral, pra você criar um pouco, porque geralmente essas notícias elas pautam as conversas, os assuntos durante a semana no seu ambiente de trabalho, faculdade ou familiar e às vezes é muito bom a gente formular um senso crítico e uma opinião cristã sobre cada um desses temas que estão sendo debatidos durante a semana. Pra falar um pouco sobre as notícias da semana, recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante, pastor bem-vindo e feliz aniversário. Obrigado André, obrigado, prazer estar aqui mais uma vez aqui no debate do Antenado, junto com nossos pastores, amigos, espero poder contribuir, vamos ver o que é. Não trouxe um bolo pra gente hoje não, né? Hoje foi ontem, né? Hoje foi quinta, podia trazer um bolo aqui lá, a próxima peça pra produção. Não, a próxima te manda, opa. Tá no parado, obrigado, obrigado. Deixa eu ir, isso aí, também recebo ele que é líder do projeto O Tempo é Agora, Maicon Lima, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez, valeu. Também recebo ele que é pastor da igreja Vale de Benção, Pablo Queiroz. Pablo, bem-vindo, queridão. Obrigado André pelo convite, vai ser um prazer esse momento aí, de grande crescimento espiritual pra nossas vidas e pra aquele que nos ouve também. Verdade. A gente, por último, também recebo ele que é bacharel em teologia, psicólogo, clínico e pastor auxiliar na Igreja Batista Central em Ricardo Albuquerque, aqui no Rio de Janeiro. Pastor Alexandre Villalba, pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado André pela oportunidade e que Deus nos use nesse momento. Olha, você pode participar durante todo o nosso debate pelo nosso WhatsApp, DDD21-98079-2961 e os outros contatos, demais contatos vão aparecer na sua tela durante o debate. Deixa eu falar sobre uma coisa que eu devo falar um pouquinho em várias mídias, não só evangélicas como outras abertas, que foi a questão de passaporte para religiosos. A Advocacia Geral da União, a AGU, analisou a situação dos passaportes diplomáticos concedidos a líderes religiosos e decidiu que o Ministério das Relações Exteriores não deverá mais conceder esses benefícios a sacerdotes. Semanas atrás, a Justiça Federal de São Paulo suspendeu a decisão de eliminar os passaportes diplomáticos renovados pelo Ministério das Relações Exteriores em junho. Por exemplo, ao missionário R. R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça, que tinha um passaporte diplomático junto com a sua esposa. Diante da polêmica, o Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, fez uma consulta à AGU sobre a legalidade da concessão dos documentos que permite o acesso dos portadores de forma rápida e desburocratizada a países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil. A AGU decidiu, então, que os líderes religiosos não se encaixam na lei que regulamenta os passaportes diplomáticos. Mas olha que coisa curiosa, né? Por causa disso, desde o Império, o Itamaraty concedia tais passaportes a religiosos. Mas, até pouco tempo, só representantes da Igreja Católica tinham esse privilégio. Recentemente, os evangélicos entraram na onda e, até agora, vigia no Itamaraty uma norma determinando que fossem concedidos, no máximo, dois passaportes diplomáticos por denominação religiosa. Veja que não é denominação evangélica, é religiosa. Então, eles enxergavam para a Igreja Católica, e para os evangélicos. Tem que ter dois líderes. Só que, de fato, a gente não é unificado, né? Mas podia para os católicos, né? E quando os evangélicos passaram a requerer também a sua cota, a sua participação nisso tudo, que não era nada ilegal, o Itamaraty, vamos fazer o seguinte, vamos suspender para todo mundo e tudo mais. Eu concordo, acho que o que a AGU fez. Eu acho que, enfim, claro que se é lei e a gente pode ter acesso, por que não? Não é errado nenhum religioso requerer ter um passaporte diplomático se a lei o permite como tal. Mas também duvido que os líderes religiosos também vão ficar choramingando muito se passar uma lei. A grande questão nisso, às vezes, é o que eu falo, é a igualdade. Se líderes de Igreja Católica podem ter, porque líderes religiosos podem, os líderes da Ubanda podem, das igrejas afros podem, os líderes evangélicos podem e de demais religiões podem. Você concorda comigo? É mais uma questão de igualdade do que querer ter algum tipo de regalia. É, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, não é isso? Não, acho que isso aí é uma cultura que o Brasil tem, desde a época do Império, fomos colonizados por um país de tradição católica, e tudo isso veio, e nós temos conquistado alguns espaços, até mesmo a capelania antigamente era só padre, e hoje já tem pastores capelães dentro do exército. Então, acho que legal, tirou, tirou para todo mundo, não tem que haver exclusividade, porque o princípio é esse, o Brasil é um Estado laico, sempre se confunde questão de Estado laico e Estado que é contra a religião. Estado ateu. É, Estado ateu. O Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado laicista, não é um Estado que é contra a religião. O Brasil, tanto que a Constituição brasileira foi promulgada em nome de Deus, então o nome de Deus está dentro do princípio do Estado. Então, a gente entende que tem que se resguardar isso. É igual aquela lei que tinha no passado, que toda cidade era obrigatória na praça ceder um terreno para a Igreja Católica, para Roma. Então, por isso que você vai em todas as cidades hoje, toda cidade tem lá uma Igreja Católica na praça principal. Então, direitos iguais. Acho que o Brasil é um Estado laico que não tem que favorecer religião nenhuma, tem que ter o princípio da liberdade religiosa, que é um aspecto constitucional, o artigo 5º da Constituição nos dá a liberdade de credo, não é para os evangélicos, a liberdade de credo, para os evangélicos, para os espíritas, para os budistas. Se quem quiser abrir uma Igreja de Marte também pode abrir, não tem problema nenhum. Agora, tirou, tirou para todo mundo. Agora, eu penso que não teria nada de mal. Acho que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. A Igreja é uma embaixada na Terra. Então, um pastor, se não há um conlui, se não há jogo de interesse, o R.R. Soares ter um passaporte diplomático, ou qualquer pastor de destaque que precisa estar viajando para quebrar essas questões burocráticas, não vejo nada de mais. Acho que é bom até mesmo para levar o evangelho e trazer esse relacionamento. Mas o AGU entendeu que não era lícito, cortou para todo mundo, parabéns. Então, legal, não dá para evangélicos, não dá para católicos, não dá para ninguém. Uma das coisas que eu sempre gosto de debater no antenado, e acho que essa notícia inicia, talvez, esse debate, é essa questão, às vezes, de... E eu criei muito nisso. Olha, se é para tratar, já que a gente volta, o Estado laico, o Estado laico é o contrário. Ele é aquele que dá liberdade para todas as religiões. Então, ao invés de proibir, eu tenho que permitir que cada uma exerça a sua fé e o seu culto da maneira que ela entende que deve fazer. A gente também tem que ter muito cuidado nesse discurso que eu acabei de falar, que, às vezes, até eu concordo da igualdade, para a gente não querer sobre nós direitos que são, às vezes, irrelevantes e incoerentes com aquilo que a gente prega. Por exemplo, não que eu seja contra, e acho que cada pastor também, cada um de vocês, vai ter uma colocação sobre, por exemplo, a marcha para Jesus. Eu não sou contra, eu sou favorável, mas eu entendo também e concordo respeito quem é contra, por questões, às vezes, de âmbito político e tudo mais. Mas eu sou favorável com uma intenção correta, mas muitos, e eu já vi debates até de grandes líderes sobre isso, falam, olha, a gente faz isso aqui porque, poxa, o governo paga para ter marcha gay e porque a gente não pode ter uma marcha para Jesus. Sabe aquela coisa de a gente quer ter tudo que os outros têm? Parece uma pirraça, né? Não, é, a gente tem... Se ele tem, pô, fez isso para ele, então vou querer. Porque se gasta muito dinheiro público. É o dinheiro nosso, do contribuinte, sabe? Eu lembro uma vez, e eu não sei qual... E eu quero trazer isso para o debate com os pastores. Quando teve o JMJ aqui no Rio de Janeiro. JMJ é um evento religioso. Embora, claro, muitos podem levantar que o Vaticano é um Estado. De fato, o Papa não é só um líder religioso, tá, gente? Ele é um presidente, ele é um chefe de Estado. Ele chega com honrarias de presidente. Mas tudo bem, mas a Prefeitura, o governo do Rio de Janeiro, quando teve aquele JMJ, eu vi, mas investiu uns... Próximo de 300 milhões. Eu vou tentar levantar aqui para dar estrutura e tudo mais para um evento religioso católico. E houve muitos evangélicos. Ah, vamos fazer não sei o quê, vamos boicotar, vamos fazer uma ação para a gente também querer fazer algo muito grande. Eu falo, mas por que a gente vai querer se unir agora para fazer só porque a Igreja Católica fez? Sabe aquela coisa de, ah, porque deu para eles, eu também quero. Mas qual vai ser a razão disso? Para que a gente, nós evangélicos, vamos querer pedir do governo da Prefeitura 300 milhões de reais para fazer um culto em céu aberto, embora eu ache que vai ter um resultado interessante? Mas é algo público. Porque a gente não faz isso com dinheiro missionário de oferta, entende? Até que ponto a busca pela igualdade também nos faz ficar um pouco cegos de querer fazer essa pirraça. Ah, eu quero fazer isso porque o outro faz. Aí eu vou gastar o dinheiro público para fazer uma coisa de posicionamento, porque o outro fez. Como é que vocês entendem isso? Acredito que a gente tem que agir de bom senso, né? Por exemplo, uma marcha para Jesus, eu vi a estatística mais ou menos utilizar uns 2 milhões ali para utilizar. Também não sou contra. Não, eu sou favorável. Eu sou favorável mesmo. Mas assim, se eu fosse um administrador, eu acho que eu pensaria da melhor forma para aplicar essa verba. Se aplicar uma marcha para Jesus vai trazer um benefício, tanto para a sociedade quanto para o povo cristão, e alcançar até novos, alcançar pessoas que não conhecem o Evangelho, eu acho válido, acho válido fazer uma marcha, porque você vai estar pregando o Evangelho, anunciando. Agora, se a motivação, como a gente está falando aqui, for política, for uma motivação para poder agariar fiéis para a própria igreja, se for uma motivação egoísta, eu acredito que a gente pode utilizar esse dinheiro de outra forma, com muito mais eficácia e eficiência. André, uma máxima do liberalismo, um princípio do liberalismo é a igualdade, a fraternidade. E eu acho que a nossa Constituição está muito pautada nesse princípio. Inclusive, o princípio do Estado laico é o princípio de que o Estado não professa, entre aspas, uma religião. Ele não tem uma religião oficial. Esse é o princípio do Estado laico. Agora, quando a gente olha para a realidade, quando a gente percebe a realidade, a gente sabe que não é assim que acontece. Existe, sim, de modo camuflado, uma confissão religiosa no Estado brasileiro, que acaba favorecendo. E, quando se olha para outros segmentos religiosos, a gente não vê nenhum tipo de isonomia. Não existe a liberdade, a igualdade, a fraternidade, quando se olha para o Evangelho, quando se olha para o Espírito, quando se olha para uma outra religião, nesse investimento do Estado. Então, eu não penso que nós deveríamos pleitear alguma coisa no sentido de rivalidar. Mas eu penso que a gente deveria, sim, pleitear alguma coisa no sentido de praticar a isonomia, ou seja, direitos iguais para todos. Ou seja, vamos... Gente, que nem no passaporte. Vamos fazer o seguinte, não é o que a gente quer. Acho que não é para ter para ninguém. Se for ter, vai dar para todo mundo. Não consegue dar para todo mundo, porque existem várias igrejas diferentes, várias religiões. Então, já que não dá para todo mundo, não faz para ninguém, mas, às vezes, fomenta ajuda. Se alguém quiser fazer do próprio bolso, requerer segurança, requerer ajuda médica e tudo, aí vocês vão munindo isso, porque é o papel mesmo do Estado para a organização pública e urbana. Agora, é, de fato, algo interessante da gente pensar até que ponto a gente requer, a gente briga para ter aquilo que uma igreja católica tem para dizer que tem. E aí ele vai dar para qual igreja? Se ele dá para a Assembleia de Deus, quem é batista, vai falar, mas a gente não é da mesma igreja. Até dentro disso, não é algo muito simples de você resolver, né? No momento de preitear qualquer tipo de direito ou o dever de um Estado para a igreja. Só prova o quanto nós estamos deflagrados na nossa compreensão de família, de igreja, de relacionamento, na compreensão de evangelho, que Jesus veio trazer. Se a gente quer falar de igualdade, Jesus é o centro dessa ideia. Eu acho que ele tem o melhor a dizer a esse respeito. Se nós tivéssemos uma compreensão fundamentada em Cristo, nós entenderíamos, de fato, que Jesus nos ensina sobre relacionamento, vínculo. Eu acho que a gente, nós, como igreja, precisamos de começar a nos entender. Depois, querer começar a se posicionar de modo que a gente funcione em função de querer se rivalidar à questão do catolicismo ou qualquer outra religião. Eu acho que a gente está deflagrado. E, assim, se a gente voltar na antiga Palestina, lá na época de Jesus, então vê que Jesus não perdeu tempo com essas coisas, né? É porque a igreja virou instituição que a gente se preocupa com esses assuntos. Mas aí... Também, né? Deixa eu voltar para Paulo e Pedro de novo. Acho que a gente, em um outro debate que a gente participou, foi isso. Isso não se deflagrou necessariamente com a institucionalização. Se deflagrou com divisões diferentes de coisas. Paulo, não, vou para o gentilho. Gente, não. Para mim, aí, já está o primeiro entendimento, conflito de divisão. Aquilo que eu falo, não é necessariamente errado. Às vezes, pode ser ruim, mas não é errado. O ruim não quer dizer que é errado. Por exemplo, eu acho que o alcance que a igreja evangélica teve, principalmente no Brasil, foi por causa um pouco disso. Minha visão é diferente da tua. Então, eu vou para cá e vai para lá. Porque um foi para cá e o outro foi para lá, mais pessoas foram acostadas do que se a gente estivesse junto, às vezes. Então, a gente tem que entender o lado bom disso, de a gente não ter um Papa, a gente não é unificado institucionalmente, graças a Deus que não somos. E acho que ninguém gostaria de ser. Mas também tem o lado ruim disso. Qual é o lado ruim? Às vezes, de se entender, não se entende. A nossa unidade é Cristo, né, André? A nossa unidade não é CNPJ. E Cristo não vai chegar aqui, prefeito? Me dá o dinheiro aqui para fazer uma marcha para mim? Não vai, né? Agora, sobre o aspecto de requerer o princípio da garantia constitucional, eu acho que a igreja não tem que ter a rivalidade, só o pinima. Mas eu acho que nós temos que requerer, assim, essa cultura secular de favorecimento à igreja católica romana, isso tem que mudar. Isso tem que ser uma cultura, que já vem desde o Império. Inclusive, a lei, existia uma lei sobre o território que a família imperial tinha direito ao imposto e a igreja católica também tinha, na época do Império. Se pagava imposto à igreja católica sobre o imposto territorial sobre a terra que a família Dornião de Bragança acho que até hoje tem nas terras imperiais. Porque eles são donos de construção. Porque Paulo, quando foi preso lá na cidade de Éfeso, o princípio de requerer o aspecto, eu entendo que não é política, mas é o direito de cidadão. Paulo, quando foi preso lá em Éfeso, ele tomou uma surra, foi preso e jogado. Quando os magistrados viram que ele tinha cidadania romana, mandou lá, o pessoal falou, pô, manda eles embora que Paulo tem cidadania romana. Paulo falou, não, calma aí, meu irmão, eu apanhei em praça pública, vocês me humilharam, manda os magistrados virem aqui falar comigo porque eu sou cidadão romano. Então, nós somos cidadãos do céu, somos evangélicos, amém, mas não podemos espiritualizar tudo, achar que pode fazer o que quiser com a gente e nós vamos aceitar, porque eu sou um cidadão brasileiro, eu quero meus direitos como brasileiro, eu tenho meus deveres, meus direitos. Então, Paulo foi lá e falou, manda os magistrados virem aqui falar comigo porque eu não vou sair daqui assim, não. Então, ele requeriu o princípio da sua cidadania romana. Então, acho que tem que ser para todo mundo direitos iguais, seja a favorecimento, reforma de igreja. Igreja católica é favorecida várias vezes com reforma de igreja e usa-se dinheiro público para isso. E as nossas igrejas, nós acabamos reformando. Tem incentivo, né? É tombado, né? Que é aquilo, né? A gente tem que entender, embora a gente possa rir, porque, vamos dizer assim, aqui a cultura brasileira é uma cultura do país como um todo, uma cultura católica. Então, de fato, a gente se sente, às vezes, oprimido por isso. Quanto a essa questão da igreja, eu acho um pouco debatível. A gente tem que entender, gente, que são igrejas, de fato, foram cursadas há muito tempo atrás, são tombadas de alguma maneira... Patrimônio. É um patrimônio. Tem história... Por que eu digo isso? Vamos tentar nos transportar para um país, então, de berço e de cultura protestante. Vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sofrem esse mesmo tipo de debate, só que o contrário, onde católicos e outras religiões falam, vem aqui, por que no nosso congresso está escrito Deus ali? Por que tem uma Bíblia aberta aqui? Ele fala assim, porque a nossa cultura é uma cultura cristã. Então, a gente tem que entender também, sim, beleza. E quando é o contrário... Não, mas tem que ter, porque a gente é cultura cristã. Ué, mas não é isso que a gente está debatendo no Brasil? Então, quando também a gente fala de zonomia e laicidade, a gente tem que dar também o pau que bate... Agora eu vou contar. O pau que bate no... Não, o que dá em Francisco também volta para o Chico. Então, assim, como é que a gente lidar com situações também em lugares... Porque abre a Bíblia, está no dinheiro. In God we trust. No Brasil também, Deus seja louvado. Por que o nosso dinheiro da Deus seja louvado? Eu queria saber se a gente fosse outra religião, a gente já está brigando com isso também. Não, porque aquilo, claro, não é uma referência aos evangélicos, que serve realmente ao cristianismo, porque o catolicismo é uma religião cristã também. Mas, para vocês entenderem que uma coisa é quando a gente está no divã, outra coisa é quando a gente está fora do divã. Vamos para o Rápido Blake, daqui a pouco a gente volta. Estourou de novo, gente. O nosso papo sempre estoura aqui, os intervalos, os blocos aqui. A gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta, antenados, notícias. Falando um pouco sobre as notícias que rodaram aí durante esta semana. Só que eu quero chamar a sua atenção para uma série especial, que é a Boas Novas, junto com a CBN, Christian Broadcasting Network, que é uma televisão americana. Nós estamos trazendo com exclusividade para o Brasil uma série sobre os atletas olímpicos. que conta um pouco da testemunha de quatro atletas diferentes, de países diferentes, e como eles acharam em Jesus uma âncora, uma torre forte para momentos turbulentos. E já que a gente está na Unipíada, é muito pertinente que a gente veja um pouco disso. Veja só o vídeo. O que significa ser um atleta olímpico? Será uma busca por notoriedade uma chance de fazer história? Será um palco, um espetáculo apenas para entreter o público? Qual será a recompensa? O triunfo? Ou a capacidade de melhorar o seu desempenho pessoal? Talvez, ser um atleta olímpico significa que você está disposto a ir até o limite, perdendo ou ganhando. Que mesmo não sabendo qual será o resultado, você vai se apresentar na linha de partida e correr. Neste filme, iremos acompanhar as vidas de quatro atletas que conquistaram muitos sucessos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas que passaram também por muitas dificuldades e derrotas. Vamos explorar o que motiva esses atletas e como eles encontram significado e propósito em suas lutas e triunfos. Está vendo? Então você não pode perder quatro atletas. Olha, sensacional. A partir do dia 8 de agosto. 8, 9... 8 e 9, se não me engano. Foram dois por dia e você vai assistir a história deles e, olha, você vai ser inspirado por cada uma delas, tá bom? Vamos para a segunda notícia. Bota para mim aí no TPS as próximas notícias que nós temos para debater. Essa aqui é sensacional. Um pastor... Não está aparecendo? Já botou ali? Está aí, ó. Eu vou falar sobre o pastor e o cheque. É um negócio meio esquisito. Esquisito que apareceu essa semana, mas eu achei interessante. Um pastor entrou na justiça contra uma igreja evangélica após ser temporariamente impedido de pregar após ter emitido 24 cheques sem fundos. Sensacional que a igreja fez. O religioso pedia uma indenização por danos morais para a Assembleia de Deus, mas a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que a instituição religiosa tem sim o direito de suspender a atividade dos representantes ou pastores em caso de desvio de conduta. No processo religioso, disse que sofria perseguição por ser afrodescendente e levantou a suspeita de inveja de superiores por sua ampla aceitação junto aos fiéis. Já a congregação foi consultada e explicou que a restrição foi imposta em virtude da conduta do pastor que ia contra o estatuto das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, a qual ele participava. De acordo com a igreja, assim que o pastor regularizou as pendências financeiras, pôde regressar ao cargo e teve ainda expedida uma carta de recomendação que lhe permitia pregarem outras igrejas da região. Isso é uma boa medida? Eu pergunto para os pastores aqui hoje para se tornar um pastor. Existem muitas igrejas que fazem critérios disso. Vem aqui, ficha criminal, tem Serasa e tem SPC. Isso dentro da naturalidade. Quem nunca, né? Vamos lá, quem nunca teve problema com SPC e com Serasa? Às vezes não é propositalmente. Às vezes você está aqui, um filho ficou doente, precisa de algo a mais, bateu um carro, você passa por isso. Isso é natural. Agora, se não me engano, quantos cheques sem fundos? 24. Cheques sem fundos. Aí já, de alguma maneira, a gente pode entender que, poxa, é má fé, é calote e tudo mais. E a igreja afastou, ele não gostou, botou a igreja na justiça. Que interessante. Vocês acham que a igreja... Primeiro, tem várias perguntas aí. Vocês acham que a igreja se posicionou de maneira correta? André, o apóstolo Paulo, ele é contundente quando se fala de ordenar alguém para o bispado. Primeiro Timóteo 3. O cara tem que ter, a pessoa tem que ter um caráter, uma moral ilibada. Ele é um modelo, ele é um representante de Cristo na Terra. Então, o camarada, ele tem que realmente fazer o máximo que ele puder para não causar escândalo. O cara me dá 24 cheques sem fundo. É duro, né? É, é... Ele não está falando que foi perseguido pela igreja? É corrigido, ele vai falar que foi perseguido. Ele está de brincadeira, né? É, o próprio... Brincadeira para a gente, né? O próprio Spurge, ele disse uma frase interessante, ele disse o seguinte, seja tardio em contratar e rápido em demitir. Que é um caso desse aí, por exemplo, né? O que acontece? O pastor é líder da comunidade, ele está preocupado com o rebanho. Ele botar no púlpito uma pessoa ali toda errada moralmente, porque o evangelho, ele não é moral, mas ele tem a ver com a moral e a ética. Então, assim, eu colocar um cara ali, que referência estou dando para o povo? Quer dizer que pastor pode ser pilando, então, aí eu vou para o universalismo, vou dizer que a salvação depende do testemunho, do cara, todo mundo está salvo. E o pastor... E o evangelho, onde é que fica? Ele tem que ter testemunho dos de dentro e dos de fora. Opa! Ele tem que ter um bom, uma boa, uma boa ética, uma moral, uma espiritualidade exemplar. Ele tem que cuidar bem da família, ele tem que cuidar bem da sua comunidade, ele tem que cuidar bem do seu aspecto físico, ele tem que cuidar bem da sua finança, ou seja, ele tem que zelar pela representação que ele representa, que é Cristo. É aquele tratado de Lausanne, vocês lembram? Que é pregar todo o evangelho para todo homem e para o homem todo. O cara tem que estar completo, é claro que não perfeito, mas, assim, em todas as áreas da vida dele tem que ser como o Daniel, não tem ninguém para apontar. Eu penso que, nesse caso, na notícia em questão, eles tiveram algum tipo de dificuldade na hora de reconhecê-lo como pastor, né? Não sei em algum momento. Não, 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 não. Na verdade, ele já era pastor e após ter, afastaram. O que falaram foi o seguinte, não, então, pastor, regularize, daremos uma racada de reconhecê-lo. Não, não, só para a gente saber. Aquilo também, e eu achei bonito isso da igreja, no sentido de entender que pode ser algum percalço, mas, claro, 24, não é um, não é dois, não é três, porque, às vezes, acontece isso mesmo. Poxa, eu vou fazer um negócio aqui, vou pagar um carro, vou comprar um negócio. Pô, minha filha estava doente, tem que fazer um negócio, pronunciado de nunca descobrir, eu vou ter que desembolsar, ajuda comigo. Eu não pago, isso é natural. Aquela pergunta, quem nunca? E eu acho que todos já passaram por situações assim. Agora, quando se repete, se avaluma, e claro, a igreja, pelo que eu vi, o posicionamento dela, não se diz, assim que ele resolver, pode voltar, achei até bonito. era exatamente isso que eu ia dizer. Restaurador da igreja, a colocação dela. Exatamente isso que eu ia dizer, eu acho que, eu não sei quais foram os trâmites para reconhecê-lo como pastor. Isso, de alguma maneira, possivelmente, ele deu fruto em algum momento e reconheceram ele como pastor. Só que em algum momento pode ser que ele se perdeu e a gente não sabe o que aconteceu na vida dele, que ele pode ter se perdido dentro dos princípios do evangelho e passou a se tornar alguém esbanjador. E depois desse alguém esbanjador, a igreja, exatamente dentro da maneira coerente dos propósitos do evangelho, fez o que tem que ser. Afastou ele da atividade e ele se sentindo vitimado, possivelmente, por conta de não querer ser repreendido, ou seja, ainda mostrou um coração obstinado, não disposto a ser tratado, não disposto a se arrepender e não arrependido, não mostrou fruto nenhum, foi colocar a igreja na justiça, completamente coerente aos padrões do que a Bíblia. Paulo também fala sobre isso. E aí, enfim, eu acredito que a igreja agiu dentro... Não, ele disse que sofreu isso porque ele era afrodescendente. Olha que misturou alho com vulgar. É, exatamente, perfeito. 24, primeiro que é crime, artigo 171 do Código Penal, você passar cheque sem fundo, emitir um cheque sem ter o fundo necessário. Agora, Paulo disse, se alguém for pego em alguma ofensa, alguém for pego em algum delito, esse mesmo tem que ser conduzido com amor, com carinho, e foi o que a igreja fez. A igreja... Paulo diz que é... Hebreus diz que a disciplina no primeiro momento é motivo de dor, realmente é motivo, né? Mas depois ela traz os frutos dessa disciplina. Qual é o filho a quem Deus ama que não castiga, que não disciplina? Então, a igreja agiu corretamente. Além do que, a igreja é uma instituição. O Brasil tem a Constituição, o Brasil tem as leis, o Código Civil, mas a igreja tem o seu estatuto. Tem o seu... Toda vez que eu quero... Se eu quero ser daquela igreja, eu tenho que me submeter àquele estatuto e àquele regimento. Ele, quando aceitou ser membro daquela igreja, ele aceitou o regimento daquela igreja que estava ali. Se você vai pertencer a uma entidade, toda entidade tem o seu regimento. O clube está lá. Olha, só pode vir com esporte fino, só pode vir com black tie. A pessoa tem que usar aquela roupa, é o regimento daquela instituição. Então, ele tem que respeitar a igreja agiu corretamente. Esse negócio de afrodescendente, esse mimimi que está aí hoje, tudo é afrodescendente, é porque eu sou branco, é porque eu sou negro. Eu sou evangélico às vezes também, é porque eu sou homofélico, é muito mimimi, irmão. Eu sou baixo, pô. É, para com esse mimimi. Barbudo. Barbudo? Pelo amor de Deus, deixa eu aproveitar isso aqui e dizer, eu já não aguento mais, essa piada já perdeu a grava, você vai, ô, me bomba. Gente, barba nasceu no rosto, o cabelo nasce na cabeça. Isso é uma coisa comum, alguns deixam crescer, outros não. Que besteira, cara. É a fase que a gente está vivendo. Dado com a bim, a bim em lá. Que besteira. Nunca foi tão sem graça essa piada. Olhando para a ótica dessa igreja, eu acredito que essa igreja foi até muito misericordiosa com um rapaz como esse, né? Porque, assim, se o cara já se predispõe a colocar na justiça, já reprovou até a vocação dele, o chamar dele. Muito estranho, né? É nem bíblico isso. Então, assim, a igreja tem que dar glória a Deus por essa igreja e por ter misericórdia e dar uma segunda chance para um pastor. Ainda foi justo ao ponto de depois dar uma carta de recomendação. Perfeito. Parabéns a esses irmãos. Resolvendo, a gente dá uma carta para ir, para ir aonde... Mas deixa eu levantar uma questão que eu acho que isso no passado não se tinha tanto esse cuidado e hoje já tem. Eu converso com vários pastores, convenções e presidentes e eles falam, André, a gente aqui dentro do curso, né? De tempo, de aceitação de um ministro, de aprovação, de filtrar, tem toda a questão. Primeiro, já uma coisa que antes não se requeria é diploma, teologia, que acho que isso é muito bom para pelo menos, fala, olha, requerer o mínimo de um conhecimento. Se tem, de alguma maneira, cartas de recomendação de pessoas e outros pastores, aí para falar um pouco sobre a vida pessoal, o caráter, e a questão da... Aí, sim, tem que ser um pastor da vocação espiritual, que não é curso de teologia nem diploma que diz que o cara tem uma vocação mesmo de querer, mas muitos falam, André, e tem muito pastor sendo embarrado, por quê? Antecedentes criminais e puxa a ficha da questão de SPC e Serasa, de nome sujo. Deixa eu trazer esse debate. Claro que isso é um critério não para reprovação, mas um critério para análise. Eu acho que é um critério para qualificação. Para qualificação, porque, assim, claro, antecedentes criminais, por exemplo, se a gente, para que Deus é o que restaura e tudo, como é que eu vou falar, olha, o cara que tem antecedentes criminais não pode, ou o cara que ainda está devendo ou estava devendo para situações não pode. Mas vocês acham que é interessante, é um avanço, e, claro, tem que ser bem gerido essa questão para a gente também não começar a fazer lei, vir a lei. Vem aqui, antecedentes criminais. Meu irmão, se for por isso, quer dizer que o cara que Deus alcançou e libertou, Paulo nunca vai ser um pastor na vida dele, não pode nem passar próximo. Ele matou, quando era Saulo, o cara matava todo mundo. Então, ainda dentro da lei, vocês acham que é interessante, mas nós temos que também ter um bom julgamento dessas coisas? André, Jesus falou certa vez que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você vai para uma empresa, fazer parte do quadro funcionário daquela empresa, ela faz o levantamento. Ela pega até o teu face, aí é duro. Ela faz o teu levantamento. Vamos ver o que esse cara faz no face. Meu Deus, você vai demitir muita gente. A igreja de Cristo, ela é uma instituição que representa o reino de Deus. Então, a gente não pode tratar essa instituição espiritual como mais uma instituição. ou uma instituição terrena. Então, eu acho que o nível de cobrança, entre aspas, ou de atenção, deve ser muito maior, deve ser redobrado. E a gente não pode colocar qualquer uma à frente da igreja, porque ela está ali, além de representar o nome da igreja ou aquela comunidade, ela também está representando o nome de Cristo. Eu acho muito válido, sim, que se observem alguns critérios. E aqueles que não estão de acordo com os critérios, principalmente os critérios bíblicos pautados lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, eles sejam primeiro, eles primeiro resolvam sua vida e sejam provados, porque o apóstolo Paulo nos orienta, para depois, sim, eles serem investidos no ministério pastoral. Eu respeito todos os critérios que qualquer denominação ou instituição religiosa determina para a aceitação, aprovação, no seu corpo ministerial, enfim, sacerdócio. Mas eu penso que a gente precisa de voltar para a Bíblia, porque a Bíblia é o padrão e está lá escrito como é que se faz para avaliar a conduta, a vida de um ministro, daquele que representa o Evangelho, que vai ser modelo, que vai ensinar. Já está na Bíblia. Paulo orientou Timóteo, ensinou, a Bíblia fala como é que faz. Eu acho que, eu só queria, eu sei que já está estourando, eu queria dizer o seguinte, a gente fala o seguinte, hoje as igrejas fazem isso, fazem aquilo, os critérios são esses. Hoje a gente ficou muito criterioso e o Evangelho nunca foi tão podre quanto a gente tem visto. O Evangelho já foi mais sério e talvez nunca teve tanto critério. O que se falta é vida, o que se falta é praticar o que Jesus ensinou para nós. O que é uma questão social, como talvez o caráter tem sido complicado, os critérios ajudam de alguma maneira. Então, mas não evoluiu. Continua o caráter. Não, por isso que eu estou falando, mas isso é de um tempo para cá, essa questão de levantamento de ficha criminal e tudo, eu acho que é de 10, 5, 6 anos. Então, mas o Evangelho era melhor. Talvez para cá. Representavam-se melhor. Para iniciar, porque de fato, o cara pode ser muito bom em tudo, mas se ele tem um antecedente criminal um pouco complicado e tem uma passagem de descontrole financeiro, até para o pastor, porque ele não é só líder espiritual não, ele é gestor de uma igreja. Então, e eu penso que a Bíblia dá essa... Como é que o Evangelho é todo complicado financeiramente, o cara vai querer gerir alguma coisa, né? Perfeito. Então, é interessante. E assim, a gente tem que fugir da má fama, né? Assim, só para... Opa! Porque acontece, tem um pastor aqui perto que o testemunho dele é conhecido como pastor Fábio Júnior, porque ele já casou várias vezes. Aí o cara vai congregar lá, vamos lá na igreja do pastor Fábio Júnior. Isso é uma maldade, né? Aí, pô, meu irmão. Aí, como pastor, já perde já a credibilidade, né? E tem que ter mesmo. E aquilo, a gente tem que entender que Deus transforma mesmo. Mas diante de uma comunidade, a gente já se deparou, eu já vi pastores que se depararam com situações assim, de pessoas que Deus transforma mesmo, de verdade. Mas o cara teve problema com pedofilia. Aí, como é que eu vou citar o meu corpo ministerial? E eu acredito que Deus transforma. Só que o que eu estou transmitindo para fora? Não só para dentro, para fora. Caramba, beleza. Mas ele vai colocar um cara desse? Porque hoje isso é uma coisa que a gente requer muito de governo. Por exemplo, entra o presidente novo, tem um monte de ministros que estão citados no negócio. Talvez ele lá atrás fez uma corrupção. Ah, porque lá atrás ele não pode colocar agora no carro? É, exatamente. Então, esse é um critério que a gente às vezes requer de todo mundo. Nós temos que trazer para dentro da igreja também. Até que ponto também eu entendo que Deus regenerou o cara, o cara está 100%, mas se eu colocar ele no corpo ministerial, que mensagem eu estou passando para a sociedade? Tem que usar o bom senso, né? Tem que usar o bom senso. Acho que o aspecto espiritual não pode ser cego de colocar alguém que já teve um histórico para tomar conta do departamento infantil. Meu Deus. Então, acho que tem que ter um pouco de bom senso e isso não vai atrapalhar o ministério dele, vai ser recebido com amor. A gente crê na regeneração. Se a gente não crê na regeneração... O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo aqui? Cremos, mas tem que ter o bom senso. A Paulo diz que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, essas coisas, pensar e nisso passar. Então, vamos para o intervalo que estourou agora cinco minutos. Record. A gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta antenados com notícias, falando sobre as notícias da semana. Olha, deixa eu falar para você abrir o meu coração ou até impressar uma frase célebre da ex ou afastada presidenta. Eu me surpreendo com os homens sápiens e com as mulheres sápiens desse mundo. Porque olha essa notícia. O homem que julga ser a reencarnação de Jesus é um ex-policial russo que se autoproclama de messias, levando milhares de seguidores fervorosos a uma comunidade religiosa remota. Conhecida como Vissarion, o professor, seus seguidores acreditam que ele seja realmente o messias. Vissarion é nascido numa cidade chamada Serguei Torop e já tem mais de 5 mil seguidores devotos a ele. Vissarion conta que, quando percebeu ser o filho de Deus, assumiu uma nova forma de vida, criando a Igreja do Último Testamento, que fica na cidade... É um palavrão, mas a cidade chama-se Petropalovka. A comunidade liderada por Vissarion é uma sociedade autossuficiente, ou seja, formas modernas de vida são evitadas, onde as pessoas têm o seu próprio calendário, que se inicia no dia 14 de janeiro, que é a data do aniversário dele. Olha que interessante. E nessa sociedade liderada por Vissarion, não existe dinheiro. As casas são de madeira, provenientes das florestas próximas, e seus seguidores cultivam legumes e fabricam o seu próprio pão. Dá um videozinho nesse charlatão aí, veja só. Como é que pode, né? Não, acho que é pouco. Tem um outro, rapaz, é muito mercisa mesmo. No Brasil tem uns três. Deixa eu falar de outro. Já Alan Miller, de 53 anos, vive no estado de Queensland, na Austrália. AJ, como ele prefere ser chamado, afirma ser Jesus Cristo e tem reunido milhares de seguidores também, segundo ele. A descoberta ocorreu em 1997. Eles descobrem do nada que eles são filhos de Deus. Olha que interessante. E está aí a foto dele. Volta um pouquinho só o TP para mim. Está aí a foto do AJ. Ele falou que a descoberta ocorreu em 1997, após a separação dele com a sua esposa. Desde então, ele começou a recordar de forma acentuada as memórias de dois mil anos atrás. Afirma que, a partir de 2004, essas memórias foram ainda mais intensificadas e nega ser líder de uma seita. Mas vive atualmente dos ensinamentos que oferecem em um movimento espiritual chamado Verdade Divina, prometendo aos seus seguidores um relacionamento próximo a Deus, que teria características diferentes da que está na Bíblia. Está ali a foto dele? Vocês também não se surpreendem com os homens sapiens e com as mulheres sapiens? Nos dias de hoje, em vários países, nós temos pessoas que se dizem descobrir ser Deus e têm uma revelação e a galera segue ele. Isso é uma patologia, né? Isso é uma patologia que os caras desenvolvem. Acho que a ciência deve explicar isso aí. Mas quem? Do cara ou de quem segue ele? De todo mundo. Cada um desses tem mais de 5 mil pessoas que vão... Eu falo, como é que pode um negócio desse, gente? André, nós estamos vivendo os últimos tempos mesmo. Pelo amor de Deus. E Jesus nos alertou, porque ele falou que nos últimos tempos muitos viriam dizendo ser o Messias. E estava a Bíblia, né? Isso é engraçado, né? Agora eu lanço aqui um desafio para esses Messias. Bom, se ele andar sobre o mar, se ele mandar o mar se acalmar, se ele ressuscitar os mortos, se ele atravessar uma parede, né? Ainda que ele fizesse isso, eu estou brincando. Ele é um falso profeta com muito poder, mas não é... Ainda que ele fizesse isso, mas ele obviamente não vai fazer, a gente poderia até, né, dar alguma voz. Agora a Bíblia diz que Jesus virá assim como ele o foi. E todo olho o verá. Por isso, a orientação é que você não crê nessas besteiras, nessas crendices, que realmente são atitudes de homens loucos que querem se promover e enganar o povo. O que me impressiona é a criatividade dele, né? De ler a Bíblia e tentar se igualar ali. Eu vejo esse cara aí... Tu viu o Vissarião primeiro? Ele mandou uma de Jesus de filme, né? Europeu. A data do nascimento dele. O cabelo a capa. A data do nascimento começa. É aquele lendário, né? É o Mel Gibson. É o Mel Gibson, é verdade. Agora, assim, eu vejo ele como mais um Zé do Cachão, o Henrique Cristo, é mais um psicopata, um... Um personagem. Um personagem. Um personagem que surgiu na história aí, e é o que a gente está falando aqui. Como é que pode, né? Mas eu penso... Sempre tem alguém para seguir. O que me surpreende é exatamente isso. Não é o cara... Primeiro, o segundo foi sensacional também, né? Eu descobri, depois que eu separei da minha mulher, aí eu descobri que eu era o filho de Deus. É engraçado essa questão de descobrir. A gente vê que tem uma coisa que é interessante em Jesus. Claro que não se tem tanto relato nesse sentido, mas se tem um relato quando Jesus era criança, de ele estar no templo, e ele repreender a Maria. Falei... Isso eu acho muito interessante, né? E isso, para todos os Messias que a gente já viu hoje, todo mundo se descobre. Jesus, desde criança, sabia quem ele era. Ele veio, enfim, antes da fundação da Terra, ele já existia. Que, para mim, isso já desprova como essas pessoas se... Elas se desmascaram. Porque Jesus não teve dessa de... Ah, eu me descobri um dia. Não, não. Ele sabia que era o filho. Esse cara... O próprio Henrique falava... Não, eu já usava droga. Fazia isso aqui. Ah, um dia eu descobri. Esse que é o problema da... Como é que o Jesus descobre do nada? Esse que é o problema das maiores heresias das seitas que tem. Todo líder de seita, ele diz que teve uma experiência transcendental, exclusivista com Deus. Joseph Smith, fundador dos Mormons, estava na floresta, e lá ele teve uma... Charlie Tazel-Russo, dos TJ, Ellen White. Então, todos esses líderes aí que... E aí, na verdade, as seitas têm a Bíblia de um lado e têm os escritos desses caras do outro. A gente estava até ali na recepção, quando a gente veio para cá, a gente estava falando sobre isso. Hoje, se você abrir uma igreja... Outro dia eu vi uma reportagem de uma igreja na Baixada Fluminense que ele só pode se vestir de branco e comer comida branca. E é uma igreja com princípio cristão. Haja arroz, haja inhame. Não, mas eu pegaria uma picanha, pegava uma tinta comestível, eu jogava em cima e dava, meu irmão. Só pode comer comida branca. Mas o que é engraçado, ou absurdo, ou sei lá, ou escandaloso, é que tem seguidores para tudo. A gente estava falando isso aí. Você abrir uma portinha, alguma igreja... Você não tem um doido mesmo, mas quem segue ele também é doido? Vai ter sempre um doido lá. Começa com a família, às vezes, né? Então, o cara vai lá, pega o quintal dele, à frente da casa dele, bota uma cobertura, faz à frente da casa dele uma igreja, o quintal da casa dele uma igreja. Ele vai abrir aquela porta, vai ter gente lá, vai ter gente... Outro dia eu vi uma senhora, eu vi uma reportagem, uma senhora que se prostrou diante de um quintal, e o cara é artista plástico. E ele fez várias... Fez uma obra de arte com boneca, com Barbie, com ursinho. Ele fez uma obra de arte na frente do quintal dele. A mulher se dobrou, ajoelhou em frente àquela obra de arte e começou ali a se benzer e rezar, porque ela achava que aquilo ali era um ídolo, uma imagem. Mas tudo isso, nós temos que glorificar, foi aquilo que o pastor falou, Alexandre. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor, porque a palavra de Deus não mente, é a palavra de Deus se cumprindo. Tudo isso é necessário que aconteça. Tudo isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Mostra o quanto é contundente a palavra. O impressionante é a capacidade de ignorância do povo. Porque, por exemplo, a gente estava falando ali do 666, o Jesus homem, né? Morreu, mas não ressuscitou. Morreu, mas não ressuscitou. Aí eu estava vendo um culto deles lá, na frente, ele estava no púlpito, na frente eram só as irmãs de sainha curtinha, que eram as discípulos dele, né? É o contrário da Assembleia lá. É o contrário. Lá longa aqui tem que ser curto. Jesus da Assembleia é diferente demais. A gente vê nesses casos aí uma relação muito forte com a esquizofrenia, né? Porque o camarada, o esquizofrênico... Coletivo, né? Ele, na cabeça dele, ele acredita que o que ele está vivendo é verdade. E para ele, nós somos justificados. Eu queria chamar atenção para você que está terminando também mais uma vez o bloco. É o fato de que, para mim... As histórias também estão em todos os outros. Eu fico muito preocupado, porque para mim é muito triste. Além da felicidade que se tem de saber que a Bíblia está se cumprindo, tem a tristeza de saber que existem pessoas que vão ser movidas, né? Isso para mim é muito triste. Agora, eu vou ser um pouco mais desagradável. Existem dezenas de outros homens cristos que já estão pregando aqui, que é idolatrado aqui no Brasil. Existem várias referências hoje que a gente aplaude, que, na verdade, se coloca como superior. Tem gente que falou da fraternidade, de hierarquia que passou e que vai ser salvo. É um negócio incrível. É esse aí. Então, diante disso, para mim, isso é uma grande tristeza. E a discussão é muito além de simplesmente esses aí que estão aí fora do Brasil. Aqui no Brasil tem uns que a gente aceita de maneira passiva e que promove esse tipo de compreensão. Inclusive, por exemplo, eles induzem a sua membresia a ter problema com o irmão, que é da outra denominação do lado. Isso, para mim, já é um tipo... Tão nocivo quanto aquele. Exatamente, para mim, por exemplo... Não, mais nocivo. A comunidade... A gente falou, olha, eu sou doido. Exatamente. A comunidade onde eu moro não existe aliança de pastores, não tem unidade. Os pastores se degladeiam, um come o fígado do outro. E a membresia vai atrás, carregando atrás aquela influência que a liderança transfere. Nós somos alguém que foi levantado por Deus para levar o povo à santidade e não levar o povo a pecado de preconceito e de juízo. E não cabe a mim influenciar ninguém aquilo que eu acho. Eu preciso de fazer as pessoas entenderem Jesus Cristo e terem suas próprias experiências com Cristo e viver o princípio do Evangelho. E o pior é que o deboche, né? Por exemplo, teve uma apóstola só aí que lá num gabinete com uma discípula dela, ela disse o seguinte, que viu essa pessoa antes da eternidade, antes da fundação do mundo. Cara, isso é tudo muito triste. Aí surgem os pastores Arnaldo. Isso é tudo muito triste, cara. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Você é muito triste, cara. Essas pessoas só geram esse tipo de fruto. No Brasil teve o famoso Inri, né? O meu pai. Enfim, já, acho que pra todo mundo que vem aqui, fala assim, virou mesmo, eu acho que ele se assumiu como um personagem em um teatro que antes parecia ser uma coisa não de seguidores, é real. Pra quem vê em mídia e tudo, eu já vi alguma situação. Já virou galhofa. É, você convida, ele cobra, mesmo um cachezinho. Uma caricatura, né? É, elas gravaram uns videoclipes, né? Seguidores imitando a Beyoncé. Virou meio que um personagem. Aquilo é um método de vida do cara mesmo. Mas tem muita gente que não, que, por exemplo, tu viu aquela multidão que vive de maneira simples seguindo um cara e eu falo, gente, eu falava que era brasileiro, a NASA tem que estudar esse povo aí, tá? É atrativo, né? É bonito, né? Aquilo ali é uma utopia. Não, o que a gente tem que fazer por causa. Não tem dinheiro, não tem nada. Pega os caras lá pra crucificar ele, então. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta pro último bloco do Antenados na Geral, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já. Último bloco do Antenados Notícias. Deixa eu falar pra você sobre um filme que, na verdade, é um remake de um grande sucesso que conta a história de Ben-Hur. Ben-Hur, pra quem viu o primeiro, é uma história que, na verdade, o título dele é Ben-Hur, uma história dos tempos de Cristo. E uma história bastante interessante que fizeram um remake, claro, hollywoodiano, mas se você gosta de filmes cristãos e de filmes que abordam temáticas cristãs, ainda mais num grande remake feito por grandes atores, você tem que ir pro cinema, não pode perder. Veja só o trailer. O Império Romano se expande com força implacável. Hoje, nós celebramos o poder de Roma! Eles governam com intimidação, medo e morte. Bem-vindo, Tivaldo, irmão. Por favor, preciso que me diga quem são os inimigos de Roma. Messala, eu não darei nomes. Elimine as rebeliões em todos os cantos do Império. Messala, você sabe que não fizemos nada de errado. Roma está clamando por sangue, crucifique-o. Deus tem um plano pra você. Não importa de onde vocês venham, seu Deus é a glória de Roma. Prepare-se para o impacto. Por quanto tempo você foi escravo? Cinco anos. Qual é seu nome? Ben-Hur. Minha família foi traída por meu próprio irmão. Eu não vou deixá-lo sair impune pelo que fez. Se o seu irmão é o orgulho de Roma, derrote-o e assim derrotará o Império. Devia ter me matado. Matarei. As pessoas o seguiriam. Eu o seguiria. Estamos nos divertindo agora, irmão. Você não tem ideia do que sei. o primeiro a chegar, o último a morrer. O último a morrer. Dia 15 de agosto nos cinemas, você não pode perder. Mostra ali até Jesus. O ator que faz Jesus no filme é o Rodrigo Santoro. Então, são empresas que têm feito alguns filmes, trazido filmes cristãos ou com temáticas cristãs. Muito interessante pra você assistir se você gosta de cinema, tá bom? A gente tem pouquinho tempo, só uma última notícia que passou agora em todos os sites, na verdade, do mundo inteiro. Volta pra mim, UTP, gente. Vocês estão passando do mundo inteiro sobre a desapropriação de uma igreja durante a missa. A polícia cumpriu uma ordem judicial de desocupação da igreja de Santa Rita, enquanto o padre que estava no local, no Instituto Bom Pastor, o IBP, celebrava a missa. O padre Jean-François, isso foi na França, tá? Jean-François Abelot, também do IBP, foi agredido e retirado à força, segundo um padre que estava dando essa notícia em entrevista ao noticiário Le Figaro francês. Essa igreja foi construída em 1905 por um grupo de anglicanos que se diziam católicos e que tinham por objetivo anunciar o fim do mundo entre os cristãos. Esse grupo espiritual não tendo herdeiros decidiu alugar essa igreja aos autoproclamados galicanos católicos, descendentes que não pagavam aluguel para eles. A associação, que era proprietária dessa igreja, então decidiu vender a propriedade, o imóvel, a um empreendedor. Só que a comunidade que lá estava se reunindo sentiu-se abandonada, pediu que viesse uma outra pessoa celebrar a missa e meio que tomaram posse daquele local. Só que a igreja, cumprindo o mandato de reapropriação, foi lá e até imagens desenfimados durante a missa, entrou e arrancou a galera à força e tirou de lá. Eu falo isso porque eu me solidarizo com pessoas, com religiosos. Eu acho que temos que respeitar, claro que, se aquela propriedade pertencia a uma outra pessoa, isso é uma discussão, estavam ali ilegalmente. Mas eu acho que é uma coisa que a gente também tem que, de alguma maneira, zelar é para entender os momentos religiosos e sagrados de cada religião. Eu, se fosse discutir, debater ou cumprir a lei de alguma coisa, esperaria um culto acabar. Imagina, se tem um pastor que cometeu um crime e ele está pregando no Brasil, espera acabar o culto, acabou, todo mundo foi embora, vai lá e prende o cara. Agora, parar o culto no meio, algemar o cara, o cara saiu arrastado junto com um monte de membro. Isso é um alarde que como religiosos, vamos dizer, embora cristãos, ou nem religiosos, como cristãos que amamos os próximos, a gente tem que entender que devemos respeitar. Eu não gostaria de ver isso acontecendo no Brasil da maneira que aconteceu um pouco na França. Lá, como talvez não se tenha tanto fervor mais das religiões ou talvez respeito, isso aconteceu. O que vocês acham? Ali tinha mais ou menos 30 pessoas. E assim, tem vários aspectos. Por que o povo não se reuniu em outro lugar? Já que o propósito é buscar Deus, só que a cultura deles era aquela. Então, assim, eu acho que o prejuízo seria menor se eles, ao invés de invadir uma igreja, por que não invadir as mesquitas, já que o negócio já está perigoso no mundo inteiro, o povo se explodindo, fazendo tudo. Não é um prejuízo invadir a igreja católica. Ali é mais questões mesmo políticas. E assim, eu acho que foi uma agressão muito grande à fé e ao ser humano, como você falou, pastor André. Respeito, acho que está acima de tudo. Eles podiam respeitar o momento deles ali, apesar de estarem infringindo a lei, porque estavam invadindo o lugar que já era proibido. Mas assim, respeitar e levar. Se continuar, é difícil, o ser humano não tem misericórdia, graça. Eu penso assim, que foi uma agressão muito grande. apesar de se eu fosse aquele padre, eu ia me reunir em uma casa em outro lugar para evitar esse tipo de constrangimento. E, por causa, vocês teriam algum outro posicionamento? Não, eu acho que a gente tem que andar corretamente, enquanto cidadãos e enquanto representantes de alguma instituição religiosa, no nosso caso, do reino de Deus. Então, aquilo ali é ilegal, eles não poderiam estar ali. Eu acho que eles deram legalidade para que as autoridades existam dessa maneira. Então, as autoridades não estão completamente erradas. Talvez a maneira truculenta como foi tratado, sim. Mas eles também erraram. Eles erraram antes. Eles deveriam ser um modelo, como o pastor falou. Eles abriram o precedente. Exatamente. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, se não quer temer os magistrados, anda corretamente, porque ele não traz a espada a debalde, ou seja, não traz a espada de enfeite. Vai usar, claro que realmente faltou bom senso do líder, talvez do comandante, esperar, dar um tempo, mas já está acontecendo isso no Brasil. Eu vi outro dia em Goiânia um acampamento que derrubaram a igreja. O pastor fez uma igreja muito grande e derrubaram a igreja do pastor. Obrigado, pastor Zólio. O tempo já acabou. Valeu, valeu. Você pode falar um pouco mais sobre isso. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, André. Foi muito bom o papo. A gente deu aí base em entendimento interessante sobre as notícias da semana para quem estava nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo antenado. Tchau, tchau. Eu poderia cantar sem parar De como salvaste meu ser Eu poderia dançar Por mil milhas Por causa do teu amor Eu poderia cantar sem parar De como salvaste meu ser